Tô na hora de dormir O soninho já chegou Descansar para crescer Coisas boas pra sonhar Dorme, dorme como um anjinho Dorme, dorme, sinta a paz Dorme, dorme, amorzinho Um soninho te refaz Ana 1, como é bom ter você em meus braços Te acolher, te amar, te cuidar Descansa meu tesouro Cresça em estatura e sabedoria Tenha muita saúde do corpo e da alma Eu te abençoo Para que seja muito Mas muito feliz Dorme, dorme Como um anjinho